E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais. Só que galera, hoje eu não tô tão de boa assim, porque eu tô meio bravo. Tem um cara que tá me perseguindo, ele mandou mensagem até no Facebook da minha mãe xingando o canal. Então galera, eu cansei de ficar quieto, eu cansei. Hoje eu vou pegar e vou arrumar pra cabeça de um desses haters aqui do canal. Isso mesmo, você aí que é hater, cuidado que você pode ser o próximo, beleza? E eu vou fazer o seguinte, o cara tava ali comentando loucamente, comentando nos vídeos, comentando no Face. Eu peguei e entrei no perfil dele e pra variar, o cara tem uma namorada. Ah, o cara tem uma namorada, mano. Cês acham que pelo fato de eu ter um canal aqui no YouTube, ter um Instagram assim mais ou menos, ter uma xijota, ter uma condição de dar um rolezinho assim mais da hora com a menina, cês acham que isso aí me ajuda a pegar mulher? Eu nunca usei isso aqui no canal pra fazer vídeo pra vocês. Eu prometi pra mim que eu nunca ia usar do poder da fama do YouTube pra fazer isso. Mas hoje, mano, eu tô de saco cheio, eu tô de se dane, eu vou pegar e vou dar em cima dessa namorada, desse cara. Vamos ver se ela vai pegar e vai dar moral, sei lá, o que que ela vai fazer, mano. Não sei, é a namorada do hater, mano. Que cara folgado, ó, aqui pra você, meu amigo. Mas antes, eu queria dar um aviso bem rápido, bem rápido mesmo. Pra você que gosta de futebol, você gosta de ficar por dentro de tudo do seu time, tudo que tá rolando, tudo que é novidade, Eu queria apresentar pra vocês o aplicativo da Unifutebol. Ao você abrir o aplicativo da Unifutebol, você vê ali, ó, que já tem várias notícias sobre vários times, sobre tudo que tá rolando. E aqui, ó, você tem a abinha jogos, que você consegue acompanhar todos os jogos que estão por vir. Tem vários jogos aqui, ó, lista de todos os jogos que tá rolando. Você também consegue acompanhar o seu time favorito através da aba ali, seguindo. Então tem aqui a aba seguindo, a aba jogos, que é tudo que tá rolando, a aba de notícias. Mano, é muito top esse aplicativo da Unifutebol. Você encontra o aplicativo da Unifutebol no primeiro link da descrição, vai lá, acessa e faz o download. Mano, esse aplicativo é muito top e deixa você ligadão em tudo que tá acontecendo no mundo do futebol. Vai lá e baixa o aplicativo da Unifutebol. Bom, galera, a conversa com ela, eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu. Eu vou falar aqui meio por cima, por quê? Porque eu não posso pegar e mostrar a cara da Lazarena. Eu peguei, entrei no perfil dela do Instagram e dei vários likes nas fotos dela. Que soldado nunca fez isso na vida, que atira a primeira pedra. Eu duvido que você nunca fez isso. Não, não, não. E deu certo, por quê, mano? Na hora que eu peguei e dei um monte de likes nas fotos dela, ela pegou e mandou um ponto de interrogação. Opa, já temos algum sinal, né? E eu peguei e mandei da seguinte forma. Opa, me desculpe, meu celular quase caiu aqui no chão e sem querer ele curtiu várias fotos suas. Mas foi sem querer, me desculpa, meu celular tá estragado e tal. Então, não foi minha culpa. E, mano, a menina pegou e cascou o bico, meu amigo. Cascou o bico. E, mano, não parou por aí, não. A mina é interesseira, é. Ela entrou no meu perfil e viu lá, tem foto com carro alugado, Audi, Mercedes, caminhonete. A mina pegou e entrou em choque. Pediu pra dar uma volta. Eu falei assim, moço, esse carro aí é alugado, não é meu. Mas se você quiser andar de xj comigo, a gente vai. Falei desse jeito. E ela pegou e topou, topou, mano. E a pior parte foi que eu falei assim, meu, você tem namorado. Eu vi no seu perfil que você tem namorado. Ela pegou e falou assim, não, mas não tem nada de mais. A gente já terminou. Não, tá mais junto. Esse é amigué, mano. É amigué de interesseira. Você acha que eu já não vi esse filme antes? Eu peguei e nem esquentei muito a cabeça, né? Por quê? Porque eu já tô na maldade, parça. O cara fica xingando eu aí que nem louco, mano. Para de me xingar, cacete. Para, para. E eu peguei e marquei com ela de se encontrar. Ela pegou e falou que queria ir para o lugar mais reservado. Eu falei, então, vamos, já sei, né? Você quer um lugar mais reservado? Vamos fazer um negócio meio louco aí e tal. Ela pegou e topou. E bom, galera, chega de enrolação. Eu sei que vocês querem ver o circo pegar fogo. Então, vamos pegar e vamos lá encontrar com ela agora. E vamos ver se ela realmente vai ter coragem de trair o namorado dela. O hater. É, haterzinho. Ai, 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 ai. Bom, vamos nessa. Partiu. Bom, galera, a gente tá chegando. Vamos ver de onde que a menina tá. Acho que aqui não vai ter erro. Porque pelo que eu vi no mapinha, tinha que ir até o final da rua. Virava e virava. Virava e virava. Nossa senhora, a motoca, ela nem avisa, né? População brasileira que a gente tá chegando, tá ligado? Quase nada. Achei ali é uma rua sem saída no bagulho também. Fica cheio, hein, mano? Paixão. Oi? Bom? Bom? Tudo bem? Pode colocar onde você quiser. É, tem que tomar cuidado, né? Se tá de moto. Bora. Tchau. 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 Meu Deus. Você já andou de XJ já? Não. Nunca? Não. Você não vai arrumar pra minha cabeça, não, né? Ah, não sei. Eu acho que meu nome... Como que é seu nome mesmo? Ai? É. Meu namorado não gosta de você, não. Mas eu sei disso. Por isso mesmo que eu tô falando. Eu tô falando que tem os vídeos que eu não sei. Oi? Ele fica falando que tem os vídeos que eu não sei. Ah, ele fala isso? É. É bom saber que ele fala isso, né? Eu só tô meio cabeludo. Você tá armando alguma coisa junto com ele contra mim, porque ele me odeia. Eu já peguei ele falando mal de mim, já, xingando eu, desejando até minha morte. Mas é tudo fake mesmo? Oi? Mas é tudo fake mesmo? É, é verdade, ué. Mas relaxa aqui, eu não vou trolar você não, tá? Senão eu tinha vindo com a Tudeizinha. Se eu tivesse vindo de Tudeiz, você ia montar? Eu ia. Você ia? Eu ia. Ah, ia? E onde você quer ir? Você quer fazer o que você falou mesmo? Aham, eu quero. Você quer? Aham. Olha. Veja, a pessoa sua namorada fica sabendo que ele tá indo no motel? Eu acho que ele é leitor, eu acho que ele dá um treco nele, ele importa. Segura, Fabi. A terceira do hater. Ai, ai, ai. Mas aí, o que você acha? Você acha que é tudo armado ou não? Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Não é, né? Eu achei a menina que tomou braço. Você não concorda com seu namorado? Eu não. Você gosta dele de verdade? Ah, de verdade? Acho que não. Você não gosta dele? Não. Você já traiu ele antes? Já. Já? 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 Ainda é corno. Opa. Sério mesmo? Já traiu ele? Não. Mas por quê? Por quê? Por quê que você traiu ele? Faz tempo que vocês namoram? Faz. Faz quanto tempo? Ah, faz acho que dois anos e meio. Dois anos e meio? Caramba, é tempo, hein? Você tá vendo que tá chuviscando, né? Mas ele me trai também. Ele te trai? Ele te trai. E como que você sabe disso? Porque eu só peguei, já. A menina já veio mandar para o filme aqui. Aí, olha só. Não vale nada, hein? Parece ser. Não vale nada. Tô brincando, tá? É, tá chuviscando o negócio. A gente se esconder mesmo, né, motel? Deixa ele saber que você andou de XJ comigo que você vai ver. Por quê? Deixa ele saber que você tá andando de XJ logo comigo. Mike 021. Que ele odeia. Odeia. Hã? Odeia. Ué? Ele fica me xingando lá nos comentários. Esses dias eu encontrei ele até no meu Facebook. Xingando no Facebook da minha mãe. Falando mal dos vídeos. Falando mal de mim. Nossa, tá chuviscando, meu. Que merda, hein, Marcia? Eu vou acelerar, senão a gente vai tomar chuva. Segura, hein? Ele tem uma horte. Ele falou de horte, ainda mais que XJ. Coitado. Horte, anda mais que XJ? Desde quando? Talvez anda até um pouquinho, mas eu duvido que arrasta mais na garupa. Duvido que arrasta mais na garupa. Qual que você acha que leva mais gente na garupa? XJ ou a Horte? Qual que você sente mais prazer em andar? XJ? Ou a Horte, agora que você andou na XJ? Gostou da XJ assim? É, mano, essa mina não vale nem o prato que ela come de... Ai, ai. Mano, tá chuviscando. Que merda, parça. Não era pra tá chuviscando, mano. Chuviscou, moio, moleque. Nós tá de motoca. Corre, Mike. Que vai chover mais. Oh, tristeza, hein, Mike? Zero, 21. Com chuva. E o vestido aí, como é que tá? Tá seguro ainda. Tá seguro? Nossa. Meu Deus, multiplica. Tá de boa, hein? Aí, vestidinho. Mano do céu. Aí, meu coração, pai. Vamos pro motel, vamos pro motel. Vamos pro motel. Segura, filha. O que você acha de eu deixar o seu pé aqui e o seu namorado vem te buscar? Ah, pronto. Hã? Você quer que eu te deixe aqui? Não. Tô brincando. Você acha que eu vou fazer isso com você? Jamais. Não sei. Nunca. Vamos pro nosso plano. O que você falou que queria fazer? O que? O que você falou que queria fazer comigo hoje? Ah, eu... Pô. Vai, fala. Você tá com vergonha de falar pra mim agora? Eu não sei. Por quê? Mano, tá chovendo. Vai, fala. Você queria o quê? Porque eu falei que eu queria ir pro motel, mas pro motel. E o que você quer fazer lá? Você não tem receio do seu namorado? Ah, eu acho que ele deve estar com outra hora agora. Você acha que ele está com outra hora dessa? Se ele parou de me responder, era seis horas da tarde. Ele está sem te responder. Dei das seis. Ai, que filantra. Ele deve estar comentando nos meus vídeos lá. Mano, tá chubiscando, galera. Tá chubiscando. O rolê tá ficando muriado, mano. Não precisa chegar no motel. E o hater? Assiste esse vídeo aí, seu trouxa. Oi? Você falou comigo? Não tô entendendo mais nada aqui, tio. Tá uma barulheira essa moto. É, bingo batendo no olho. O negócio tá sinistro, rapaziada. O negócio tá sinistro mesmo, mano. Sinistro demais. Só por Deus. Você quer fazer o que lá no motel? Você quer um banheiro pra você nadar? Ai, eu sei. Você quer nadar na banheira? Aham. Seu namorado não te leva pra nadar em banheira? Não, eu não levo. Por quê? Não sei. Ele fica perdendo o tempo dele lá, xingando eu? Sim, é perfeito. Não sei pra nada. E por que você saiu comigo e você sabe que ele me odeia? Por quê? Não sei. Hã? Não sei nem a resposta. Eu acho que você tá armando pra mim. Eu, irmão? Claro que não. Você tá armando pra mim. Você sabe que seu namorado me odeia? Você pega e vai sair comigo? Só porque eu dei like na sua foto? Mas é por isso que eu saí com você. É porque ele te odeia. Ah, você tá tretada com ele? Você quer se vingar? Dá o troco, né? Você vai dar o troco nele? Ele te traiu? Então você caiu no troco? Claro. Então tá, então, né? Então eu vou te ajudar. Nossa, eu vou ajudar com muito prazer. Eu acho que eu vou ajudar com gosto. Eu vou te ajudar muito bem. Eita, pica. O que eu atropelei ali, meu Deus? Um bicho morto. Ai, que merda, hein? Se tem uma coisa que eu vou te fazer, é te ajudar. Relaxa. Vamos pra boate. Então você quer nadar? Claro, né? Mulher não trai. Mulher se vinga. Mulher não trai. Mulher se vinga? Aham. Nossa senhora, hein? E aí, hatersão? Segura essa pra você aí, vai. Com banheira. Você quer um quarto com banheira? Dá um quarto com banheira pra mim? Trinta e três. Obrigado. Agora você vai nadar, filha. Não é que perninho? Meu Deus. Multiplica. E aí, hatersão? E aí, hatersão? Chupa essa aí, o cuzão. Você não gosta de falar mal de mim? Fala mal de mim de novo. Fala mal de mim mais um pouco, velho. Nossa senhora, chega estrondando tudo aqui, parça. E aí, qual que foi a sensação de andar na XJ6? Gostou? É melhor que Hornet? Você vai arrumar pra cabeça falando isso, sabia, né? Hã? Nossa, já veio aqui antes. Você manja fechar o portão? Ele não vai ficar sabendo de jeito nenhum, jamais. Ah, é aqui? Nossa, mas tem essa escada aqui, eu sou gordinha. Cadê a banheira pra você pular? Tem que ser desistado. Aí, tem uma banheira ali pra você se divertir. Deixa eu tirar esse capacete, né? 2.000 anos depois. Gostou? Hã? Andou de moto, entrou na banheira. Vamos, monta, pode montar. Bora. Pelo menos parou de chover. Nem choveu forte, porque não tá molhado. Boa noite. Boa noite. Teve bom chover? Teve. Sabe o que é? Foi duas coca e aquele... Aquele negocinho de banho, eu acho. Que vem uma toquinha de mulher entrar na água. Tempo de 18. Quantos? Tempo de 18. Tá passando o cartão pra mim? Tempo de 18. Tempo de 18. Tempo de 18. É crédito ou é débito? Crédito. Forever. Bora pra casa? Não, não tem nada. Você vê se o seu namorado tá esperando, sei lá? Não. Tirar do pezinho. É, vamos levar ele embora então, né? Fui. Fui. Cheguei aqui agora e, mano, tomei uma chuva enorme. Sorte que eu peguei e nem fui com a minha camiseta 021, que se você quiser, tem aqui, ó, no primeiro link da descrição, beleza? E aí? Gostou do vídeo? Mano, eu adorei esse vídeo. Adorei esse vídeo. Cuidado, hein? Você que fala mal, você pode ser o próximo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.